Josias, hoje uma pergunta que o Datafolha fez foi você é petista ou bolsonarista? Eu não vou te perguntar isso porque você não é nem uma coisa nem outra apesar de querer nem te colocar esse carimbo no meio da sua testa, não é mesmo? É verdade. Nem petista, nem... É outroista, né? É outroista, é jornalista, né? Outro dia teve um que falou aqui pra gente, né? Um deputado, sei lá o que ele foi, aí você falou é ista, sou jornalista. Não, mas eu queria trazer a pesquisa do Datafolha mostra aqui pra gente o Datafolha de hoje que diz que 30% se dizem petistas e 22% bolsonaristas mostra uma oscilação negativa nos dois grupos após o início do governo Lula e o 8 de janeiro os dados mostram que o número anterior deixa eu ver se eu acho aqui a gente tem a comparação com o anterior tem aqui, ó era 30, é isso? no começo isso não, já vou procurar aqui a oscilação Josias, mas é curioso isso, né? 30 a 22, o que te chama a atenção aí? O PT sempre teve, Fabiola, na sociedade brasileira o apoio de um terço do eleitorado então isso não surpreende e o Bolsonaro imaginou-se que ele poderia ter recuado caiu de 32 para 30 né, Josias? os petistas e de 25 para 22 os bolsonaristas ou seja, teve uma queda maior de bolsonaristas do que de petistas muito próximo tudo muito, variações muito próximas da margem de erro, né? o PT sempre esteve por aí um terço do eleitorado o Bolsonaro durante o governo dele sobretudo durante a pandemia quando o Congresso e não ele o Congresso criou aquele auxílio emergencial ele queria dar um auxílio de 200 reais o Congresso forçou a mão para elevar para 500 na última hora num telefonema para o líder que estava ali no plenário o Bolsonaro apenas para não perder a iniciativa aumentou para 600 nessa ocasião o prestígio dele cresceu um pouco mas hoje está em 22% para mim é surpreendente se formos ver quem está fechado mesmo com o Bolsonaro ali aquele mais radical que na expressão usada pelo Donald Trump o Trump diz que se ele der o tiro matar alguém na 5ª avenida em Manhattan os seus apoiadores continuarão do lado dele o Bolsonaro tem um tipo de apoiador que é tem esse grau de radicalismo ele pode fazer o que bem entender que o sujeito vai ficar do lado dele esse bolsonarista mais radical ele soma um contingente menor do que esses 22% mas se esses números indicam alguma coisa Fabíola é que sobrevive na sociedade brasileira aquela polarização que levou a há um segundo turno entre Lula e Bolsonaro ainda não se desfez essa polarização o que se espera é que nos próximos quatro anos a depender do desempenho do Lula eles continuem se retroalimentando Lula e Bolsonaro se o Lula vai mal no governo o Bolsonaro tem a possibilidade de crescer se estiver inelegível ele utilizará esse seu prestígio como cabo eleitoral para tentar eleger alguém no lugar do Lula e o Lula se tiver desempenho para isso eu não tenho dúvida de que ele será candidato à reeleição não vai indicar ninguém ele mesmo vai ser o candidato à reeleição então nós vamos tudo indica manter pelos próximos quatro anos essa polarização não surgiu nenhuma novidade que nos indique que essa polarização vai se desfazer vamos ver